Boa, bem feita, a gente tem que falar e imitar. A gente só não pode imitar o mal, entendeu? Sim, não! O Exército de Salvação fez um projeto, quem souber aí pode dizer, porque eu fui lá faz muito tempo, eu fui lá faz 20 anos. Esse projeto era assim, a família recebia um salário mínimo e para ela, para o marido, para o filho, recebia casa, comida, um salário mínimo, casa, comida, para ela criar uma pessoa. Aí tinha como se fosse um condomínio, na época tinha umas 30 casinhas. Essas 30 casinhas tinham famílias que recebiam um salário mínimo, a feira, gás, luz, só para criar outra criança, com a delas ou sem elas. Aí, quando a pessoa criava duas crianças, ela recebia um aditivo. Ou seja, esse é um projeto da Igreja Exército de Salvação, porque a Igreja Exército de Salvação tem esses projetos, esses projetos muito bons, os caras são fera. Você não conhece a Igreja Exército de Salvação? O Exército de Salvação é uma igreja, mas é uma igreja como se fosse um exército. Lá, o pastor é capitão, é coronel, é como se fosse um exército. Eu preguei muito pelo Exército de Salvação, e eu era muito apaixonado, e era não sou, pela Igreja Exército de Salvação. Então, quando eu fui em São Paulo, eu fui em Mogi das Cruzes, aí eu não sei se foi Suzano, aí tem um projeto desse. Aí eu disse, eu quero visitar o projeto. Então, eu fui muito bem-vindo, muito bem-recebido. E lá tem um capitão lá, que sai apresentando as coisas a gente. Isso faz 20 e poucos anos, gente. Eu não sei se ainda tem esse projeto. Quem souber, diga aí. O projeto se consistia no seguinte. Na época, eu trabalhava com o Centro de Recuperação, e eu queria ver como é que adaptava para o Centro de Recuperação, mas não adaptou, não. Mas o projeto do Exército de Salvação, perfeito. É uma dica, né? Dica é dica. Existia um condomínio da igreja, esse condomínio com guarda. Aí esse condomínio dizia, você tem filhos? Tenho. Você pode criar mais um? Posso. Pronto. Então, está aqui a cama dos seus filhos, a sua cama, o seu quarto, a sua casa, e a cama de um ou dois. Se a pessoa criasse um, era um salário mínimo, aí tinha água, luz, tudo eles pagavam. Água, luz, tudo. E dava um salário assim. Mas se o cara criasse dois, era um e meio, por exemplo. Criasse três, era dois e pouco. Então, criar como? Bem, uma família. Então, eu fui lá, as casas muito benfeitinhas, lindinhas, tudo novo. muitas crianças sendo criadas. Não era como creche, não, que todo mundo era como se fosse um rebanho. Então, aquele pai daquela casa, aquela mãe, ela cuidava dos filhos dela e cuidava dos adotados. Cuidava, conversava. Aí, esse pessoal recebia atendimento pastoral, médico e psicológico. Meu amigo! Quem que sabe? Será que esse projeto ainda tem? Deixa eu ver aqui. Faz muito tempo. Eu disse, rapaz, que projetão! Pro-pro-je-jetão! Aí, tinha o quê? Na época que eu fui, tinha umas 30 famílias. E essas 30 famílias, tinha aí mais ou menos umas 60, 80 pessoas adotadas. Porque tinha família que adotava duas, três. Aí, um dizia, não, eu quero adotar menina, porque eu só tenho menina. Aí, outro dizia, não, eu quero adotar menino. Aí, outro dizia, não, eu não tenho nem filhos, eu quero adotar, tanto faz. Então, tinha aula para a pessoa tratar da mente desses meninos, recebia água, luz, tudo de graça. E a pessoa podia até trabalhar fora. Olha! O dono da casa podia trabalhar fora? Sim. Então, o dono da casa trabalhava de manhã, a mulher cuidava dos filhos. E esse projeto é show. Será que esse projeto ainda existe, hein? Quem pode me ajudar aí? Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma olhada no Google. Google! Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, por aí. Projeto. Projeto. Projeto para Adotar Filhos do Exército de Salvação. Olha, esse projeto é tão grande que eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Por que a gente fala o nome? Porque o projeto é coisa maravilhosa. Maravilhosa, tá? Ah, olha só. Tem aqui, ó. Aí, no final de ano, tinha festa coletiva. O cara ganhava uma família. E acabava a dona daquela casa se apaixonando e o dono pelos filhos. E tratavam como os filhos. Agora o cara podia ficar lá até 18 anos. Depois dos 18 anos, ele tinha que sair, né? É. Então, esse projeto é maravilhoso. Quem tiver um dia no Estado, né? Aqui não mostra as casinhas, não. Mas eu acho que deve estar bem melhor. Porque, o quê? Há 30 anos atrás, né? É. 30 anos atrás. Aí hoje deve estar com escola. Que é uma igreja bem organizada, né? É. Muito bem organizada. E não tem essa burocracia toda. Entendeu? Então, esse projeto devia ser imitado pelos Estados. Estado. Está desempregado? Está. Pronto. Nós dá a casa para você, dá água para você, dá luz. Agora adota cinco, ou três, dois. Aí você vai ser o pai dessas crianças. Aí nós dá casa, água, luz para tu e mais um salário. E você pode trabalhar. Você pode trabalhar, pode tratar. Pode trabalhar. Olha, maravilhoso. Então, fica aí meus parabéns a esse projeto da Igreja de Exército e Salvação, que eu conheci há 30 anos atrás. 25 a 30 anos atrás. Eu sei que ainda deve ter, né? Deixa eu ver se tem aqui no Google. Casas de adoção de crianças, crianças do Exército. Do Exército de Salvação. Porque ainda, ao mesmo tempo, eles humanizaram o tratamento, né? Porque a pessoa, né? Se houver algum problema, o capitão lá, o pastor, entra na jogada e muda a pessoa. A pessoa é transferida, né? Então, esse projeto ficou na minha mente muito tempo, porque eu achei tão bonito, tão bem feito, tão bem organizado. E, geralmente, as famílias se entrosam. Às vezes, os filhos podem brigar com os filhos naturais. Aí, o pai tem a orientação pastoral. Tem tudo, né? Mas a gente liga para isso. A gente não liga, não. Mas, se ele gasse, não ia ficar tão caro. Você pega uma creche. Aí, gasta milhões com a creche. Para deixar um bocado de criança como se fosse um rebanho. Ali, no mesmo lugar, dormindo no mesmo lugar. E, uma coisa dessa, você humaniza as coisas. A questão é, será que há problemas? Bem, mas tudo que a gente faz no mundo tem problema. Você acha que na creche não tem problema? Será que uma criancinha não quebra o braço da outra na creche? A coisa é o seguinte. Quando se faz uma coisa assim, se uma criança quebrar uma unha, pronto, eles fecham tudo. E não diz para onde vai, não. Entendeu? Então, esse projeto devia ser imitado pelo Brasil. Devia ser imitado e injetado dinheiro nisso aí. A gente não quer cidadão, né? É. Ok?